Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Começou em Santa Catarina o Floripa Chess Open, galera. O principal torneio nosso brasileiro 2024. Dá de parabéns lá o pessoal da organização, o Kaiser, o Ed Rosas. Tá fazendo a transmissão também, câmeras, DGT. E temos jogadores do mundo todo, meus amigos. Quase 500 pessoas jogando, quase 500 jogadores aí. E temos aqui a nossa presença super especial do Ariantari, também nessa edição, que é o jogador da Noruega. É o número 2 da Noruega, se eu não me engano. Apenas atrás ali de alguém. Quem é o número 1 da Noruega mesmo? Vamos ver. Postem aí nos comentários se alguém lembra quem é o número 1 da Noruega, né? Então, a gente tem aqui Silva Jefferson, nosso jogador brasileiro, jogando contra o Ariantari. Vamos dar uma olhada aqui. É sempre uma emoção jogar contra um grande mestre tão forte, né? De 2.620 aí. E com certeza pega umas aulinhas do número 1 da Noruega, né? Será que você acertou? Quem é? Vamos lá, então. É que o peão-dama foi jogado pelo Jefferson Silva. Temos aqui o gambito da dama. Opa! Recusado aqui pelo Ariantari. Temos o desenvolvimento dos cavalos. O Tari deixa o peão de ser livre. E agora, depois das trocas dos peões no centro, o Jefferson Silva segue desenvolvendo aqui o bispo, cravando o cavalo. Bispo B4 prepara para colocar o rei em segurança. E3, C5 ataca o centro. Bispo vem para E2, dama em A5. Boa abertura do Jefferson até aqui, hein? Coloca o rei em segurança. Temos trocas. Bispo toma, peão toma. E o Ariantari vai para o melhor lance da posição C4. Fixando um alvo aqui em C3. Dama C2 foi jogado. Excelente lance. Protege o peão. Cavalo centraliza. Bispo atacado. E aqui, torre na coluna C. Super protegendo aqui o peão. Temos o lance cavalo B6. E agora o bispo volta para cá. Coloca aqui, de repente, a possibilidade de jogar aqui um bispo C7. Não sei. Roque foi jogado. E aqui, cavalo D2. O melhor lance desenvolvendo peça, colocando pressão no centro. Bispo vem para F5. Uma pressão enorme aqui do Tari. Mas o Jefferson está mandando bem. Cavalo toma. Bispo toma. E a dama mantém aqui a proteção. E dama em A3. O Ariantari, desde o começo da partida, pegou a iniciativa aqui, né? Está atacando firme. Mas o Jefferson está em uma posição equilibrada. Segue com o melhor lance aqui, F3. Eu vou falar, cara. Os nossos jogadores de 1.600, 1.700, 1.800, 1.900 de rating feed são jogadores muito fortes. São jogadores que, a gente fala, a medida do rating é uma medida clusterizada, né? Então, por jogarem poucos torneios ou por muitas vezes estarem em ascensão, jogaram poucas vezes. Os ratings dos nossos jogadores brasileiros não dizem muito sobre o jogador, né? Então, às vezes você pega alguém de 1.700 que empata com o grande mestre. E não é brincadeira isso que eu estou falando. Então, vamos embora. Temos aqui lance bispo G6 jogado pelo Tari. Torre de F em E1, torre de F em E8. E aqui bispo G3 coloca o bispo em segurança. O Tari traz a torre. Pressão intensa, né? A gente fica vendo aqui a barril dando equilibrada, mas na prática, o Jefferson já está sofrendo aqui nessa partida, né? Já está sofrendo muito, tendo que segurar a pressão aqui de todo lado e o tempo já começou a ficar pior. Bispo F2 faz a proteção, torre na coluna E, pressão total. Torre em E1, aqui o Jefferson já vai sentindo, né? Na luta é aquele sinal de cansaço já, né? O jogador já não está mais sabendo muito o que jogar. É muito difícil, talvez o bispo F1 aqui trazendo mais uma proteção para o peão. Pensando em, quem sabe, no futuro jogar com E4, é muito difícil. Torre A1 foi jogado, Tari, agora vem para cima. Cavalo em A4, temos agora a torre em C1. Torre B6, também seria possível aqui jogar com os peões na ala da dama, começar uma avalanche de peões. Aqui seguimos com torre B6, E4, finalmente o lance libertador. Só que agora a torre na sétima, a dama sai B5, vem com a tempestade. Cara, como é difícil, né? Como é difícil jogar aí contra os grandes mestres de forma geral. E é muito complicado. O bispo vem atacar o cavalo, o cavalo volta, a torre na coluna C tentando trocar um pouco de peça. Torre toma, bispo toma, a dama invade, faz o duplo. Temos agora a torre na coluna C, protege o peão, temos trocas no centro, o peão toma, peão toma. Mas depois de simplesmente cavalo D5, meus amigos, que arremate bonito, né? Realmente aqui quebrou a posição do Jefferson Silva e o Jefferson abandona aqui a partida. Jefferson jogou bem demais ali, né? Jogou muito bem a partida. É claro que, assim como eu costumo comparar com as artes marciais, né? A luta, o mestre é o mestre, né? Você jogou muito bem, fez uma boa partida, mas aqui o Ariantari mostrou aí realmente uma iniciativa muito forte, um posicionamento, uma agressividade, uma cooperação entre as peças. Fica aí a boa luta e o aprendizado. E aqui também temos uma partida muito interessante que aconteceu entre o Guilherme, ó. Guilherme Fortes dos Santos. É o Guilherme Fortes dos Santos, que é um jogador de 1707. E o Alexandre Fier, o nosso queridíssimo Alexandre Fier. Fortíssimo GM, vence vários torneios lá na Europa. E agora tá aqui no Brasil jogando o Floripa. E aqui, mais um passeio, será, pro Alexandre Fier? Afinal de contas, são 800 pontos de diferença de rating feed. A chance aqui do Guilherme, estatística, é 0,5% de conseguir alguma coisa. Será que ele vai conseguir? Temos aqui uma abertura de peão-dama. O Fier vai pra Benoni, que é uma abertura muito bacana. Jogado por Mica e o tal, grandes jogadores jogam a Benoni, né? Jogavam a Benoni e continuam jogando hoje em dia. E a gente tem aqui, então, ambos os jogadores seguem o desenvolvimento. O Fier traz essa cravada. O Guilherme coloca o rei em segurança, cavalo BD7. H3 questiona o bispo, temos trocas. Bispo toma, dama toma. Aqui, Roque coloca o rei em segurança e bispo vem pra F4. Aqui é o calcanhar de Aquiles do jogador de Benoni, né? O peão de D6. Ele precisa ser protegido. A dama faz a proteção e agora cavalo B5 coloca a pressão aí no peão de D6. Que que é isso? Mas o Fier agora vem pra um contra-jogo. Cavalo em E5 que faz o ataque e também bloqueia o ataque lá em D6. No entanto, nessa posição, o Guilherme vai pra uma ideia um tanto quanto criativa. Aqui, bom, logo mais. Primeiro ele toma esse cavalo. Segue com o torre na coluna E. Já com uma ideia bem interessante. E depois de A6 expulsando esse cavalo daí. O melhor lance, segundo os computadores, é voltar. Mas voltar é pedir pra sofrer, né? Daqui pra frente é só agonia. Então, o Guilherme vai pra uma ideia muito interessante aqui. Ele vai pro lance cavalo por peão, meus amigos. Que que é isso? Gostei aqui do lance do Guilherme. A partida seguiu com o Dama Toma. E agora essa torre aqui se fez valer. Porque E5 dá um garfo e vai recuperar a peça. Agora o Guilherme. Dama Toma. Peão Toma caiu numa situação de bispos de cores opostas. O Guilherme tá mandando bem aqui. Temos a troca das Damas. Dama Toma. Peão Toma. E aqui bispo por F6. E o Guilherme segue na luta com o lance torre de A em B1. Fazendo a proteção do peão. Também seria possível jogar de forma um pouquinho mais ativa. Pressionando aqui o peão de C5. Indo pro contra-jogo. Mas tudo bem. Torre de A em B1 foi jogado. Bispo D4 foi jogado pelo Fier. Esse lance é o seguinte, meus amigos. Aqui, o que que se passa, eu acho, né? Não sei aqui na cabeça do jogador, né? É uma diferença muito grande de experiência, de profissionalismo, né? O Fier é um grande mestre, super experiente. Então, aqui ele tá esperando que em algum momento o Guilherme vai fazer alguma besteira. Mas talvez aqui um plano seja ativar essa maioria de 3 contra 2, né? Um outro plano possível, claro. É só no jogo. Quem tá jogando que sabe o que tem que fazer, né? E quais são as condições e por que fez o lance. Mas uma outra possibilidade seria tentar ativar a maioria. Trazer a torre pra coluna D e deixar o Bispo aqui na longa diagonal. O Bispo D4 é um lance interessante que pressiona em F2. Ao mesmo tempo, ele acaba bloqueando possíveis ataques na coluna D. E também freia a expansão, uma vez que o Bispo pode ficar solto em D4, né? Quando você fizer a avalanche de peões. Mas aqui a gente vai, né? O Fier com certeza tem suas razões aqui pra fazer o lance Bispo D4. O Guilherme seguiu aqui com A4. Impedindo o Guilherme. Foi muito ligeiro. Ele sabe que a expansão de 3 contra 2 é perigosa. E já freou essa expansão com o lance B5. O peão e o Bispo agora impedindo o avanço da maioria. Torre de A em D8 foi jogado. Bispo C4. Ele quer fazer uma fortaleza. E ele percebeu todo o golpe tático aqui. Eu acho que o Fier já tinha preparado aí uma cilada. Torre D7 foi jogado. Torre em E2. Torre dobra na coluna D. E aqui B4. Um lance valente. Não foi pra fortaleza não. Ele quer abrir linhas. Quer pressionar os peões aí da ala da dama. Rei G7. Temos peão toma. Bispo toma. E pressão agora na coluna B. Torre na sétima. E aqui então o Guilherme vê a sua oportunidade de ouro. Porque agora o Fier foi pra cima do peão de F2 e entregou o peão de B. Interessante. Seguimos com a troca das torres. No entanto a captura do peão de B também vem com um ataque no peão de F. Tá indo pra cima o Guilherme. Bispo toma com cheque. Rei F1. Preciso aqui no lance. Se você não vai querer deixar o seu rei sujeito a ataques descobertos. Apesar das peças todas estarem em casas claras. Você não quer que as pretas ganhem esse tempo. Então aqui não se trata de perder tempo. De não perder peça. Mas de não perder tempo. A partida seguiu com A5. E agora nós temos aqui o lance bispo por F7. O Guilherme vai aí pro contra-jogo. E aqui bispo C5. Foi jogado permitindo cheque descoberto. Mas esse cheque, como falamos, né? As peças estão todas nas casas escuras. Esse cheque ganha um tempo. Rei H6. Torre B5. Ataca o bispo e o peão. Bispo B4. Torre B7. Prepara pra jogar bispo G8. O Guilherme tá indo pra cima do Fir. Rei G5. Cai o peão de H7. Rei F4. O Fir vem da mate. O Fir quer dar cheque mate. Aqui ele quer jogar. O rei aqui quer dar mate. O bispo em E2 faz aqui a proteção do peão. Torre vai pra casa de A2. Torre cheque. Rei G3. Torre G4 com cheque. Cai o peão de H3. E aqui bispo B5 foi jogado. Segurando o peão de A. Porque se cai esse peão de A. O Fir vai ter um peão passado perigosíssimo. Seguimos com o bispo C5. E agora cai o peão em G6. Torre em F2 com cheque. Rei E1 cai o peão de F3. Rei E2 ataca a torre. Torre cheque. O rei sai. Torre ataca o peão. Rei E2 mantém aqui o rei tranquilo, seguro. Mantém o rei cortado. Olha a posição dos sonhos aqui que o Guilherme conseguiu construir. Mas dos sonhos é estar ganhando, né? Mas aqui... Puxa vida. Contra um grande mestre, acho que conseguir uma posição equilibrada no lance 43 já é um sonho, né? E aqui então... Olha a posição aqui bacana do Guilherme. Ele deixou o rei cortado. O rei do Fir não consegue entrar no jogo. E uma fortalezinha aqui que não tem como quebrar. E agora por isso ele mexe aqui o rei de um lado para o outro. Ataca o bispo. Ele vai para cima. Ele vai para cima. O Fir defende. Aqui mantém o rei cortado de novo. Deixa o rei cortado. Traz o rei aí para uma melhor posição. Vai para cima do peão. Não tem defesa. Ganha o peão aqui do Fir. Agora dá até para sonhar com alguma coisa aqui. Esse peão aqui é de canto quente. Significa que se fosse esse peão aqui, essa casa de promoção fosse escura, já não ia dar para ganhar. Rafa, mas aí tem que inverter o tabule. Então vamos falar, se o bispo fosse de casas escuras, não daria para ganhar. Melhor assim. Aqui rei F4. Torre em A8 preparando para disparar o peão. Bispo em E7. Rei D4. Ataca a torre. Mas nessa posição, ambos os jogadores aqui concordam no empate. De fato, a posição aqui é 100% empatada. Não dá para forçar isso. Uma vitória contra um jogador experiente que dirá contra um grande mestre como Alexandre Fir. Mas eu gostei de ver aqui, Guilherme. Mandou bem demais nessa partida. A diferença de rating é bem expressiva. Então é aquilo que eu falei. O jogador de 1.700 no Brasil, o rating não reflete a força do jogador muitas vezes. Você tem jogador de 1.700 que tem lá no chess.com 2.700 de rating, 2.800. Joga muito, só não joga tanto torneio assim. Por isso o rating não é tão alto assim. Mas é forte o jogador. E aqui o Fir sofreu. O Fir acreditou que 1.700 ia ser tranquilo. Até terminou com mais tempo do que começou o Fir. Começou com uma hora e meia, terminou com uma hora e quarenta. Mas é porque teve os acréscimos. Então aqui no lance 40 ganhou mais tempo. Ah não, não teve acréscimo não. Realmente ele nem usou os acréscimos. Porque não caiu do tempo inicial. Alguma coisa assim. Enfim, temos aí um belo feito aí do Guilherme. Parabéns. E parabéns aí a toda a equipe do Floripa Open. E a precisão aqui do Guilherme foi absurda, tá pessoal? Vou até mostrar aqui para vocês a precisão dele. Ele mandou bem demais. Consigo mostrar aqui? Ficou ruim a tela, né? Aqui acho que fica melhor. Pronto. Aqui olha só. 95,9% de precisão para os dois jogadores, né? Então o Fir teve até alguma oportunidadezinha ali na hora que ele podia ativar aquela maioria, né? De três contra dois. Tinha um pouquinho demais, mas não era garantido nada ali também. Bispo de cores opostas. E então tá de parabéns aí ao Guilherme que mandou a partida hiper precisa aí contra o Fir, né? E a gente tem aqui, deixa eu ver se eu tenho mais aqui coisa para vocês, o Chess Results, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui um pouco a visibilidade. Mas a gente tá com quase 500 jogadores aqui. Impressionante. Já foram duas rodadas aí. A lista é extensa. Tem muito jogador titulado, muito grande mestre, muito mestre internacional, mestre feed, mestre nacional. Olha o tamanho da lista aqui, meus amigos. Vai embora, né? Tem 467 jogadores aí. Tem até o Israelense que tá aí. Fantástico. Tá de parabéns aí o pessoal aí. O Kaiser Mafra e também o Ed Rosas que tá fazendo a transmissão aí do torneio. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui. Dessas partidas e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!